E há também, eles tentam também de alguma forma ajudar, simplificar essa mesma comunicação, ora a pedir mais água, ora a pedir mais mangueira e evitar então que o incêndio ganhe outra dimensão. Estão também, no fundo, tranquilizando aqueles que estão na frente de combate, nomeadamente se há água, se não há. É aquilo que há, então... Mas quem é que disse que estamos em segurança? Peço desculpa. Estão a dizer que não estamos então em segurança, mas não creio que se traia essa situação, até porque ainda estamos algo distantes do foco principal de incêndio. Por momentos e quando, então, o vento ganha mais força, há rajadas mais fortes, como é agora o caso, em vários pontos começa por ver-se o fogo a ganhar força, o fogo, portanto, a preocupar também os próprios populares. Vai ser uma noite sem descanso, se durante a tarde a preocupação nesta localidade de Bernardia foi mais nordeste, agora o incêndio quase com que deu uma volta e volta a preocupar a parte sueste da aldeia. Houve-se um vento muito forte, que serve-se também nas próprias... Nas próprias... Nas próprias... Agora, este tratamento, eles que tentam sair, estão aqui algo... Algo também complicado por causa aqui do incêndio... E também uma ajuda na Mangara que acabou por ficar. Algumas dificuldades técnicas a ouvirmos o Mário Freire também neste momento em que nos pareceu que seriam as imagens, aliás, uns momentos de aflição maior que se vivem na Sertã. Enquanto vamos tentar resolver esses problemas técnicos e também garantir as condições de segurança do Mário Freire, vamos voltar a esta imagem verdadeiramente assustadora que estamos a receber de Miranda do Corvo entre as freguesias de Semide, Moinhos e Pedreira. No local é de referir que estão mais de 400 operacionais, num total de mais de 2 mil bombeiros que continuam a combater as chamas de norte a sul do país. E a acompanhar esta situação está precisamente o jornalista José Durão, que, José Durão, acredito que, estando de perto destas imagens, seja, de facto, algo assustador e dantesco. É verdadeiramente única a imagem que vos trazemos aqui hoje, um cenário, um horizonte preenchido desse vermelho das chamas que continuam a agraçar sem parar, continuam então aqui nesta zona de mato denso e sem sinais de parar. A Atriz está cada vez mais próxima destas chamas também, onde estão localizados muitos meios dos bombeiros. Será uma das principais apostas da quadrangulação do comandante operacional. Essa será uma das pontas avançadas para conseguir controlar o avanço deste incêndio. No entanto, a verdade é que não tem sido fácil conseguir adivinhar o que estas chamas vão fazer a seguir. O vento não tem sido de todo um aliado nesta zona, em particular como o fogo começou com duas, com uma autêntica língua de fogo cobrindo a serra. O vento de qualquer direção era má notícia, na realidade, tendo em conta que empurrava uma das frentes para uma zona por queimar, embora fosse apagando a outra, os bombeiros foram correndo atrás do fogo, apagando o que ficava nas costas do vento, mas na frente, algo imparável, é absolutamente impensável que uma equipa de bombeiros de Solucar enfrenta um incêndio que vai agalgar nessa direção, é altamente inseguro, e a verdade é que aconteceu aquilo que estão a ver, um incêndio que já esteve um pouco mais calmo, acerca de uma hora voltou a ganhar muita força naquele vale junto à A13, aqui no Conselho de Miranda do Corvo, onde nos encontramos. É a povoação de Almalaguez, desta vez, que corre risco, que vê chegar este monstro à orla da povoação, está, neste momento, a agraçar de forma lenta, é um incêndio que, tendo em conta a falta de vento, até tem conseguido ultrapassar um dos principais desafios dos fogos nesta zona, que são as projeções causadas pelos eucaliptos, tendo em conta que o fogo é um pouco menos intenso, aqui em torno do local, as projeções acabam por não ter tanta distância como teriam noutras circunstâncias, que já acompanhámos também aqui na CMTV, noutras alturas. Aqui, então, o fogo vai graçando, vai descendo a colina, apanhando cada vez mais mato e obrigando a cada vez mais meios dos bombeiros a colocarem-se no local. É uma autêntica corrida contra o tempo, tentar evitar que estas chamas abracem o mundo, o muito que ainda há para arder aqui nesta zona. O último grande incêndio de Miranda do Coro foi há cerca de seis anos e as zonas estão absolutamente preparadas para ser destruídas novamente pelo fogo. Estamos a acompanhar em direto o evoluir das chamas em vários pontos do país, nomeadamente na Sertã, com os jornalistas Mário Freire e também com o jornalista Alexandre Salgueiro. Aliás, estas imagens que estamos a receber em direto são precisamente imagens da Sertã, uma grande confusão como resultado deste grande clarão que vem de um forte incêndio que leva à mobilização de centenas de bombeiros. Também estivemos em direto em Miranda do Coro, precisamente as imagens que estamos a ver neste momento que foram o trabalho dos bombeiros. Foi relatado aqui pelo jornalista José Durão e estivemos também em direto com a jornalista Patrícia Moura Pinto, em Valpaço. A seguir, uma curta pausa neste Rua Segura. Vamos continuar a fazer uma ronda de norte a sul do país para ver em que pé estão estes incêndios e como decorre este difícil combate às chamas por parte dos bombeiros. Até já.